Então todas essas casas aqui foi a tua construtora que fez? Exatamente. Hoje nós conseguimos, por ser uma empresa em desenvolvimento, em crescimento, estamos buscando profissionais com qualidade e que sejam realmente parceiros da Vivalec Construtora. E estamos encontrando na São Gabriel realmente esse parceiro. Agora vamos explicar, quem está em casa não está entendendo nada. O Wagner é de uma construtora e estabelece de uma forma muito profissional parceria com a São Gabriel Portões. Ele estava me contando antes de tudo que ele tinha uma serralherida na própria construtora e que estava comprometendo a qualidade dos produtos, a qualidade das casas que ele estava fazendo. Aí o que ele resolveu? Terceirizar para garantir qualidade? Exatamente. O profissionalismo está acima de tudo em termos da empresa. Encontramos hoje com a São Gabriel realmente essa parceria que está funcionando perfeitamente no que está de aspecto ao trabalho. Vamos falar um pouquinho. Você é construtor, você é engenheiro, arquiteto, faz condomínios no interior, no litoral. Precisa garantir uma qualidade. Na sua obra, no seu produto, porque realmente é um produto, São Gabriel Portões. Muito legal as imagens que o pessoal está vendo. É verdade. Isso é uma pequena amostra aí do que a Vivalec vem fazendo com a São Gabriel. E a São Gabriel prestando o melhor serviço e a melhor qualidade que a Vivalec espera. E você também, construtor, arquiteto, engenheiro, que está em fase de realização das suas obras? De acabamento também. A São Gabriel está aí, com certeza, lhe garantindo a parceria que você precisa. Bom, fora isso, é claro, o consumidor final tem todos aqueles modelos que você já conhece, todo tipo de portão, viu algum modelo, quer fazer. São Gabriel Portões, você pode ir para 0800. A São Gabriel tem mais de 15 lojas, 15 endereços. Você pode ligar e vai ter um tato de você. 0800-16-3166. E como é que está fazendo o pagamento? É dois pagamentos sem entrada com 10% de desconto e o primeiro pagamento é para 30 dias. Agora, construtora, vai ligando que, claro, tem condições especiais com essa parceria São Gabriel Portões. Está feliz? Sempre. Sempre. Vem para cá. É isso.